Perguntou se já viu o vídeo Nigga, I don't believe Mauro e o Paulo só querem lutar Gurgel e o Prince só querem fumar O Rafa depois de tomar alguns copos Mijou no bar Perguntou na dama, fizemos amor Ela disse que não apaguei o seu fongo E que tava sem roupa porque em cima dela Chamei de ódio Do Ice, do Cabo, do Prince Do Gurgel, do Sis Do Paulo, do Fleece Me levaram na má vida A roupa do Mauro, do Ice Do Cabo, do Prince Do Gurgel, do Sis Do Paulo, do Fleece Me levaram na má vida Na má vida 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 Me levarão na minha vida Na minha vida Me levarão na minha vida Na minha vida Me levarão na minha vida